bem eu tô aqui com um cabeçote da Watson então eu vou dar umas dicas aí para vocês se tiver algum problema com um aparelho desse aí para tentar resolver tá bom esse aqui meu cliente ligou o fio da caixa estava em curto entendeu a caixa dele estava em curto como se o alto-falante estivesse em curto o fio estava encostando uma ponta na outra então ele queimou a fonte vou mostrar aqui ó ó ele deu uma queimadinha aqui também não capacitou explodiu o capacitor da fonte explodiu o diodinho o diodinho também deu defeito aqui ó estourou esse diodinho mas tudo pecinha simples que você encontra qualquer aparelho aí você tira não precisa nem comprar nova tá esse capacitor também você pode comprar novo ou pode arrumar um igual de uma outra placa aí tá ele só queimou isso mas mesmo assim ainda vou ter que tirar esses dois transistores de saída que é o tipo o bom desses aparelhos é que ele vem marcando ele marca na própria placa lá tipo 41 b outro lado você pode por 41 c é o mesmo tá e do outro lado tem um 42 são dois você tem que tirar eles para medir para ver se não tem nenhum problema aqui onde está o bd eu já toquei o bd 139 eu já toquei para o tipo 41 mais forte um pouquinho mas é porque eu não tinha tio bd não é então toquei por tipo então a base dele diferente então ele fica invertido mas essa placa aqui uma placa tão tão legal de trabalhar que ela já marca ela marca na própria placa ó tá vendo 15k o resistor 100 ohm 15k 120 120 ohm 1 watt então ela é facinho de arrumar só você tirar a peça queimada e colocar uma nova e e é só isso então aqui na frente vou dar uma dica aqui aqui ó nós temos aqui nós temos aqui esse canal 1 para entrada de guitarra né você pode por aqui guitarra violão nós temos esse 2 esse aqui ó esse ok board é para teclado ou você pode por auxiliar também funciona tem um volume só para ele né e o outro é auxiliar também você ligar música toca cd dvd essas coisas aqui para dois microfones só que os dois microfones só tem um volume né só tem um volume e os dois microfones tô vendo aqui uma saída de linha é quer dizer que tudo que você colocar aqui o sinal vai sair aqui você pode ligar uma outra potência ou ligar uma mesa você pode fazer o que você quiser com a saída de linha e aqui é a equalização dela médio grave agudo volume master é só isso chave 110 220 é um amplificador bom não é muito forte tem no máximo 100 watts de potência e ela é essa modelo dele é esse p p rh 420 eu queria só mostrar mesmo é mais aqui ó se você tiver um defeito aí se você arruma ele facinho você mede toda essa fonte essa fonte não tiver queimada esses diodos nem nada ele só queima isso aqui ó esses dois você tira esses dois esses dois esses dois esse aqui do meio e essa resistência aqui de 47 tem aqui ó ó essa resistência aqui de 47 deixa eu ver agora ficou fora de foco ó lá e 47 é 47 é 47 aqui também queima muito esses diodinho nunca queima esses diodos em cima nunca queima então você só tira e mede o que queimou você troca e ele liga o avat som é bom porque ela funciona viu a guerreira isso aqui circuitinho aqui aguenta aguenta muito tranco né é um cabeçote zinho normal nunca deixei dele dar vou arrumar ele agora vou trocar vou trocar esses diodinho trocar esse capacitor zinho vou tirar os de saída medir provavelmente não queimou mas tem que medir ele fora da placa né para dar menos trabalho e só ele não queima esses 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 belezinha aqui não queima entendeu então dificilmente vai queimar alguma outra coisa tá então é isso que eu queria mostrar cabeçote da vat som aqui ó vat som tomar que é boa depois eu vou fazer outro vídeo da potência vat som uma potência que eu tenho aqui falou espero ter ajudado aí inscreva-se em nosso canal aí tem vários vídeos de vários aparelhos caixa acústica alto falante se precisar qualquer coisa põe aí no comentário que eu respondo para você obrigado e aí e aí e aí e aí e aí